E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e segue a emoção no Brasileirão 2023, hein? Ó, tá nesse jeito, o Botafogo em primeiro lugar com 30 pontos, Grêmio com 23 e Flamengo com 22. Em quarto lugar o Palmeiras e o Gui com o Fulminense. Então é 30 pontos, 23 pontos, 22 pontos, 22 pontos e 21 pontos no Fulminense. E agora Flamengo-Fortaleza, lembrando que dá essa uma terceira rodada na emoção. Flamengo-Fortaleza, todos os partidos simulados pra vocês. Ótima defesa, foi buscar o goleiro, né? É, aqui do canal das simulações, conversando com o Flamengo que teve aí um escorregão no Bragantino, senão estaria em segundo lugar facilmente, deu mole, deu muito mole, teve tempo pra treinar e acabou tomando uma goleira do Bragantino, precisa vencer o Fortaleza. É uma bola que você fala assim, pô, mel, tudo o goleiro gosta, mas ela sai fazendo curva, saindo do goleiro. E vou lido, etapa a etapa, o time de Renato Gaúcho está em segundo lugar e o Botafogo se mantém líder. No canto esquerdo dele, pro gol! Por enquanto aqui, o Flamengo está ligando vantagem na cobrança de pênalti. Pode aumentar ainda mais a vantagem no placar. Você está ligado e voltamos depois de uma boa semana aí, né? Bem legal, eu deixei conteúdo pra vocês. E agora, né? De volta com tudo, uma semana de férias aí. Fiz uma pequena viagem leve, suave com vocês agora. De volta com tudo. Essa semana tem Libertadores, tem live. Vamos voltar com as lives, então atenção aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E claro, né? Todas as notificações pra não perder nada. Gabriel bateu bem. Quatro tentativas, o Flamengo, quatro gols executados contra o Fortaleza. Que é o primeiro a cobrança. Ela vai com a leve pra batida. Olho fixo na bola. Goleiro, olho fixo no batedor. Goamos as partidas aqui também. Não é mole pra ninguém, hein? E aí, ó, vamos ver o que vai acontecer. O Fortaleza fez a cobrança no ônibus do Matheus. Defendeu, dando a vitória aos três pontos. O Fantástico, você vai ter mais sobre futebol amanhã no Globo Esporte. A cobertura completa. Fáusto Silva chega com o Domingão. Obrigado a todos, abraço. Começando com tudo. Lembrando que eu estou gravando essa partida. É dia 26 dos seis. Sensacional, valeu! Faz milagre! Na verdade, tem um jogo, sim. Tá rolando agora, ao mesmo tempo que eu tô gravando pra vocês, que é o Vasco e o Cuiabá. Tem um jogo atrasado. Vai ser uma segunda rodada. Porém... Pé direito! Na bola pro gol! No sábado, dia 1º de julho, pra ter São Paulo e Fluminense. Você tá ligado ali. Esta partida vai rolar no dia 1º de julho. Às 4 horas da tarde, vai ser jogado no Murubi, como tá sendo gravada a simulação aqui. Então, desse jeito, como vocês estão vendo, desse jeito aí, né, vai ser uma partida entre São Paulo e Fluminense. E no próximo sábado, vai ter o Flamengo e Fortaleza às 6h30 da tarde. Como eu disse pra vocês, aí como a gente gravou aí na primeira partida, agora que deu, Flamengo venceu. Vamos ver no dia como é que vai ser. E nesse dia aí... No sábado vai ser também. 6h30 da tarde aqui no Rio de Janeiro. Você vai ver Flamengo e Fortaleza. A partida aí, né, que o Flamengo precisa estar aí vencendo. E no mesmo sábado, mesmo sábado, a gente vai trazer daqui a pouco aquela simulação, né, mas no mesmo sábado vai ter aí um jogo lá em Bahia. Levando o jogo do Flamengo, vai ser aqui como isso no Maracanã, no Rio de Janeiro. E em Bahia, em Salvador, vai ter, né, um jogo entre Bahia e Grêmio no mesmo sábado. Interessante porque desses dois jogos aí é uma... Virou um novo herói da partida. Pegou. Ele foi lá e buscou. Você vê que ele cai no canto, mas deixa a mão lá em cima para fazer a defesa. Então, é importante demais ficar atento no sábado, galera. A gente vai tentar simular essas partidas aí no Petitã, numa live ou outra gente. Eu estou fazendo aqui para vocês. A gente vai partir na live. Essa partida agora, que vocês estão vendo agora, exatamente, que vai ser Bahia e Grêmio. Então, porque esses dois jogos são importantes no sábado porque daí vai estar mexendo. Não vão conseguir ficar em primeiro dos dois se vencer mesmo com o Botafogo. Perca, perda, perca. Até o gol! É, está muito na frente. E sai na frente. Larga na frente das penalidades máximas. E aí está Luiz Soares que pode ser jogador que não joga nesse jogo. No último jogo está com o joelho inchado. É um baita jogador, né? Um baita jogador que está fazendo a diferença total no time de Renato Taúz. Sensacional o goleiro! Lembrando que o sábado o último jogo do sábado vai ser Internacional e Cruzeiro que também vai aparecer daqui a pouco para vocês aí aqui na simulação. Nove horas da noite e Cruzeiro. O Inter e Grêmio estão em situações bem diferentes. Firme e forte deslocou o goleiro. Não está bem ruim, mas também não está. Até posso falar para vocês aqui. O Inter se encontra na sexta posição. Não está tão longe, né? Finalmente, são três pontos. Defendeu o goleiro! Que coisa! Que coisa impressionante! Virou um novo herói da partida, pegou. Ele foi lá e buscou. Você vê que ele cai no goleiro! Pegou o goleiro! E o novo colocado. Vinto, até digo, o próprio atleta do Mineiro está em novo colocado também. O mesmo colocado, mais está por gols, tem 19 pontos. Uma diferença mínima aí entre o segundo e o décimo colocado. Então, uma questão de atenção aí brasileira, como eu disse para vocês, está no modo emoção, né? E as partidas, dizendo como a última partida da noite, de sábado, e o domingo vai começar de manhã, precisa fazer o gol de qualquer jeito. O domingo vai começar com o... Deixa eu voltar para cá, calma aí. Não é mole para ninguém. Não é fácil para ninguém disputa por pênalti. Vai ter um Botafogo e Vasco, e aí sim, as partidas da tarde, do domingo. Muito obrigado a você que acompanhou neste... No domingo, galera, muita atenção. No domingo, vai ter Botafogo e Vasco. E vai ser, cara, o do Aru Carioca, o do Botafogo... E sai na frente, larga na frente nas penalidades máximas. E também vai se manter a liderança, porém, vai dar brecha. Então, vamos ver, hein? Vai balançar, cara. Espetáculo de defesa do goleiro! Que o Flamenguista vai torcer para o Vasco, para poder ajudar. O Vasco, nesse caso, vencendo. Vai, ajudaria, né? O Flamengo, né? Ou qualquer time que está aí. Cai no canto esquento e espalma o goleiro! Mas isso é impossível. Você, se o Flamenguista, torcer para o Vasco. Então, eu penso pelo menos assim. Então, eu acho que vai ser... Cara, vai ser três jogos. É a melhor hora, a menor... Faz parte, né? E depois, e depois, tem a tática com o Mineiro, América Mineiro, enfim, e outros partidos que vocês vão ver por aqui também. E o Brasileirão está na emoção. Eu deixo para vocês aí todas as suas partidas, semanas. E atenção, que a semana começa agora. Estou voltando de férias. E a mil, galera! A mil para cima deles! Se você torce para qual clube do Brasil, deixe aí a sua mensagem. Bateu para o gol! Bateu para o gol! Matheus Vital. Defesa espetacular do goleiro! Ótima defesa! Foi buscar o goleiro, né? O juiz acerta cada detalhe. Ninguém invade! Se invadir, vai voltar! O juiz acerta cada detalhe. Ninguém invade! Se invadir, vai voltar! Explodiu no travessão! Olho fixo na bola! Goleiro, olho fixo no batedor! Não é mole para ninguém, hein? Não é fácil para ninguém disputa por pênalti. Parte o pé direito na bola para o gol! Johnny! E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time! Bateu para o gol! Ele de vez em quando dá um medo em cobrança de pênalti, né? De vez em quando ele perde um pênalti e o outro, mas dessa vez... Não é mole para ninguém, hein? Não é fácil para ninguém disputa por pênalti. Bateu para o gol! E foi lá dar uma força, claro, para o goleiro. Pega o goleiro! Errou o alvo! Bate para fora! Bateu para o gol! Bateu para o gol! Bateu para o gol! Bateu bem demais ele, né? Virou o pé em cima da risca. Hernandes. Pé direito na bola para o gol! Tranquilo, calmo, também jogou no alto. Tirou o goleiro, deslocou o goleiro. Não é mole para ninguém, hein? Não é fácil para ninguém disputa por pênalti. Partiu, pé direito na bola, para o gol! E agora, goleiro contra goleiro. E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time. Bateu para o gol! E foi lá dar uma força, claro, para o goleiro. Wanderson. Sensacional o goleiro! Faz milagre! Amanhã nos telejornais locais ao meio-dia. E o Globo Esporte com a cobertura completa. Que você já está acostumado com. Bateu para o gol! E sai na frente. Larga na frente das penalidades máximas. Bateu para o gol! Um a um! Sacha, duas cobranças para cada lado. Pé direito na bola, para o gol! Tranquilo, calmo, também jogou no alto. Tirou o goleiro, deslocou o goleiro. Bateu para o gol! Bateu para o gol! Precisa fazer o gol de qualquer jeito. E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time. Partiu, pé direito na bola, para o gol! Vai para a cobrança do pênalti. Não é mole para ninguém, hein? Não é fácil para ninguém disputa por pênalti. Muito obrigado a você que acompanhou neste sábado de futebol. Valeu, grande abraço a todos. Futebol na Globo, aqui é emoção. Soares. Pega o goleiro! Gabriel, vai para a cobrança do pênalti. Bateu para o gol! Bateu bem demais ele, né? Virou o pé em cima da risca. Espetáculo de defesa do goleiro! E aí! E aí? E aí? E aí? Defendeu o goleiro, que coisa, que coisa impressionante, hein? Virou um novo herói da partida, pegou, ele foi lá e buscou, você vê que ele cai no canto, mas deixa a mão lá em cima para fazer a defesa. Fique ligado, então, na sequência, Malhação, Vidas Brasileiras, e logo depois, a novela Orgulho e Paixão. Obrigado a todos, grande abraço, futebol na Globo, aqui é emoção. Espetáculo de defesa do goleiro! Everaldo Defende a cobrança! Pela bola, mesma bola, meia altura. Felipe Acevedo vai para a cobrança do pênalti! Sensacional o goleiro! Teve frieza, esperou a definição e foi muito bem para pegar aquela bola. Para fora! Expressão total de frustração, perde um pênalti! Partiu para o gol! Firme, forte, deslocou o goleiro! Igor Gomes, atenção, está mais, o peso está mais do que nos ombros. Está no... Bateu para o gol! Vai para a cobrança do pênalti! E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time! Partiu, pé direito na bola, para o gol! Defende a cobrança! Pela bola, mesma bola, meia altura. Agora é hora de você curtir as atrações de Malhação Vidas Brasileiras! Bateu e espalma o goleiro! Dudu! Defendeu o goleiro! Que coisa! Que coisa impressionante, hein? Virou o novo herói da partida, pegou! Ele foi lá e buscou, você vê que ele... Partiu para o gol! Firme, forte, deslocou o goleiro! Vitor Roque, duas cobranças para cada lado! Cai no canto esquerdo e espalma o goleiro! Defende a cobrança! Pela bola, mesma bola, meia altura. Erick, atenção! A tensão está mais... O peso está mais do que nos ombros! Olho fixo na bola! Goleiro, olho fixo no batedor! Não é mole para ninguém, hein? Não é fácil para ninguém disputa por pênalti! Bateu para o gol! Ele, de vez em quando, dá um medo em cobrança de pênalti, né? De vez em quando ele perde um pênalti para o outro, mas dessa vez... E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time! E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time! Bateu para o gol! E foi lá dar uma força, claro, para o goleiro! Bateu para o gol! Não é mole para ninguém, hein? Não é fácil para ninguém disputa por pênalti! Bateu para o gol! Bateu bem demais ele, né? Virou o pé em cima da risca! Kelvin! Bateu para o gol! E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time! Partiu, pé direito na bola, pro gol! Partiu, pro gol! Firme, forte, deslocou o goleiro! Não é mole pra ninguém, hein? Não é fácil pra ninguém disputa por pênalti. Bateu pro gol! E foi lá dar uma força, claro, pro goleiro. E não à toa, o primeiro pênalti é do craque do time. Bateu pro gol! E sai na frente, larga na frente das penalidades máximas. Bateu pro gol! Um a um! No canto esquerdo dele, pro gol! Mendoza vai pra cobrança do pênalti. Pra fora! Expressão total de frustração. Perde um pênalti. Partiu pro gol! Firme, forte, deslocou o goleiro. Explodiu no travessão! Fernando Sobral! Não é mole pra ninguém, hein? Não é fácil pra ninguém disputa por pênalti. Fernando Sobral! No Fantástico você vai ter mais sobre futebol amanhã no Globo Esporte. A cobertura completa. Fausto Silva chega com o Domingão. Obrigado a todos, abraço. Futebol na Globo, aqui é emoção. Sensacional no goleiro! Faz milagre! Pé direito na bola, pro gol! Bateu firme, no canto esquerdo, pro fundo do gol! Caio, vai pra cobrança do pênalti. Bate pro gol! Pé direito na bola, pro gol! Pé direito na bola, pro gol! Tranquilo, calmo, também jogou no alto, tirou o goleiro, deslocou o goleiro. Bateu pro gol! Bateu pro gol! Bateu pro gol! É uma bola que você fala assim, pô, meia altura, o goleiro gosta, mas ela sai fazendo curva, saindo do goleiro. Olho fixo na bola, goleiro, olho fixo no batedor. Não é mole pra ninguém, hein? Não é fácil pra ninguém disputa por pênalti. Bateu pro gol! Bateu bem demais ele, né? Virou o pé em cima da risca. Tá colocado pra cobrança do pênalti. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá!